Música Eu quase não tenho amigo Eu quase que não consigo Ficar na cidade sem viver em um cariá Música Tu sei que lá é acertado Por isso mesmo não gosto de mim Amador e não sei como esse turismo Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Sou como o rei desgarrado Nessa multidão Falha da cana e a doaí Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.